Música Quem nunca pensou em fugir do ritmo acelerado da cidade? Morar em um lugar diferente, longe do trânsito, da correria, da urgência imposta pelas horas? Muito movimento, a pessoa fica agitada aqui, né? E eu como estou aposentado, estou com vontade de ir embora mesmo. O ritmo que a gente tem não é legal. Não sei se pela aceleração ou porque os momentos que não é acelerado também não estão valendo a pena aqui. Eu acho que mais em contato com a natureza a gente consegue se encontrar mais, sabe? E eu acho que a cidade às vezes não permite isso. Música No TV Repórter de hoje, você vai conhecer estilos de vida diferentes do que consideramos convencional. Histórias de quem escolheu deixar para trás as rotinas tradicionais dos espaços urbanos. E fazer da vida em comunidade uma alternativa. Aqui o relógio tem outra velocidade? Como é que é isso? Ah, não tem relógio para nós. Isso aqui é meio mágico assim, sabe? É, tu entra, tu diz, meu Deus, onde é que eu vim parar? Hoje eu não me imagino fora daqui. Música Verônica, Marli e Vanderlei têm histórias similares. Todos chegaram em um determinado momento em que decidiram mudar. A escolha foi por viver em comunidade e em harmonia com a natureza. Para isso, decidiram despir-se de antigos hábitos, literalmente. Na realidade, sim, eu não conhecia nada de naturismo. Foi uma experiência inovadora para mim. A Colina do Sol fica no município de Itacoara, a 62 quilômetros de Porto Alegre. É um local para quem se identifica com o naturismo ficar à vontade. Passear, lidar com os afazeres domésticos ou descansar. Tudo pode ser feito sem a menor necessidade de cobrir o corpo. Temos muitas confusões, às vezes, quando falam de nudismo e naturismo. O nudismo é simplesmente a questão de você estar pelado, ficar nu. O naturismo, não. O naturismo, a nudez é um requisito do naturismo. O próprio conceito de naturismo define o naturismo como sendo um modo de vida em harmonia com a natureza, caracterizado pela prática da nudez em comunhão contra as pessoas. Foi Celso quem uniu neste terreno o naturismo e a ideia de formar uma comunidade. Ele morava na Praia do Pinho, em Santa Catarina, a primeira dedicada ao nudismo no país, quando decidiu que era preciso criar mais espaços naturistas. Foi então que inaugurou a Colina do Sol, em 1995. Meu sonho, na verdade, era poder criar um local onde não precisasse de dinheiro para viver. Você chega, você encontra algum tipo de atividade, faz um trabalho, troca por comida, trabalha numa horta, faz coisas assim. Mas a questão do naturismo é um passo a mais. É um passo que libera a pessoa de uma série de traumas, de tabus, de medos, de vergonhas que foram introjetadas na pessoa desde criança. O filho de Verônica e Etacir cresce tendo o naturismo e a rotina em uma comunidade como referências. A gente cria ele aqui com essa liberdade, estuda na escola lá fora, que são duas coisas totalmente diferentes. Tu vai para a escola, tu tem que colocar roupa. No momento que tu chega na colina, tu pode tirar. Cerca de 30 pessoas que se identificam com esta filosofia optaram por morar aqui. Mas a Colina do Sol tem mais de 200 famílias associadas. São pessoas que vêm passar os finais de semana. Algumas têm a sua própria cabana, outras pagam hospedagem. Mas todas concordam que estar próximo à natureza é sinônimo de qualidade de vida. E natureza é o que se vê por todos os lados na comunidade. Na cidade você não ouve o barulho dos pássaros, você não vê o tatu passando próximo a você. Este contato com a natureza e a promessa de mais tranquilidade fizeram Vanderlei e Marli trocar a vida em Florianópolis pela Colina do Sol. A cidade grande tu acorda cedo, vai trabalhar, volta às 5 da tarde, cansada, à noite, final de semana nós até saímos para jantar fora. Mas correria, correria. Aqui tu não vê nada disso. Tu não tem estresse, não tem tumulto, não tem... É qualidade de vida, é a natureza, o contato com a natureza. Vanderlei é um dos poucos moradores que trabalham fora da comunidade. O casal Patrícia e Navarro, por exemplo, optou por investir no restaurante dentro da Colina do Sol. Todos os finais de semana praticamente nós temos evento aqui na colina, no restaurante. É no momento que as pessoas veem a colina, massivamente são nos finais de semana. E com isso nós fazemos um evento para as pessoas terem o que fazer e se divertirem aqui. Isso aqui realmente é uma coisa totalmente diferente da realidade lá de fora, né? Então aquela quebra de barreira para vir morar aqui e assumir essa vida naturista, ela é muito transformadora nas nossas vidas, mas vale a pena. Névio também não se arrepende de ter deixado a vida em Brasília para trás. Aqui o trânsito é só de passarinhos e de pessoas nuas. Não tem aquela barulheira, aquela poluição. Então a gente está no paraíso. A comunidade terapêutica Oxo-Rachana é um lugar que parece estar há anos luz da capital gaúcha. Na verdade, são apenas 38 quilômetros que separam o sítio em Viamão, do centro de Porto Alegre. Na entrada, somos recepcionados por um espantalho que guarda uma horta repleta de alimentos orgânicos. A hora do almoço é um dos vários momentos compartilhados pelos cerca de 50 adultos e crianças. Na parede do refeitório, a foto de todos os que fazem parte desta grande família. Uma relação diferente um com o outro, de um comprometimento no sentido da amizade, que a gente não passa um pelo outro sem se importar com o outro, entende? Se a gente abraça, a gente abraça de verdade. A comunidade foi criada por um grupo de amigos que, além de quererem viver juntos, buscavam estar mais em contato com a espiritualidade no dia a dia. Era um grupo que meditava, era um grupo de pessoas que queriam ter uma vida mais rica. E dentro da cidade, nos nossos prédios, onde é que nós vivíamos, era extremamente limitado. Um vizinho não conhece o outro, não bate papo, não conversa, sabe? Aí a gente cada vez mais achou que a gente devia experimentar um desafio maior, que era viver junto. Pessoas que têm a ver umas com as outras, que a sua ligação não é de sangue, não é por obrigação. A comunidade segue a ideologia de Rajnish, também conhecido como Osho, um pensador indiano, mestre em meditação. O Osho não tem uma regra, você tem que ser assim, um assado. Não é uma religião. O Osho fala para você ser você, para você viver profundamente aquilo que é natural em você. Ele apontava a vida em comunidade como a solução para a humanidade. A gente vive junto à natureza, então tem uma relação de buscar uma harmonia, de buscar esse contato realmente natural com a vida. Este espaço, o Jardim das Estrelas, foi criado por um grupo terapêutico como presente para a comunidade. É um ambiente de convivência, mas a sombra e o som dos bambus o tornam também ideal para a meditação. A gente pratica diariamente as meditações nesse intuito de estar mais presente, estar mais centrado na nossa busca, no que a gente está fazendo, e também nas nossas questões pessoais de amor, de relacionamento. A gente faz um processo aqui também de pai e mãe, que é o principal processo do namastê, que acontece aqui no sítio. Então, são 18 dias que as pessoas ficam aqui imersas, né? E aí é uma coisa de reviver toda a infância, de você entrar na dor, de entrar na raiva, para vir a compaixão. Tudo é muito intenso, então às vezes eu sinto muita raiva, às vezes eu sinto muita dor, mas às vezes eu sinto muito amor, eu sinto muito tesão, entendeu? Tudo ficou... Ao ingressar na comunidade, cada um recebe um novo nome em sânscrito, com diferentes significados. E este é o Caetano. Bom, o Caetano tem apenas dois anos. Quando ele crescer, vai poder escolher um nome que o represente. Nossos filhos, este é meu neto, são criados da maneira onde a gente tenta ser o mais livre possível. Mas é óbvio que tem momentos que eles levam xingão, é óbvio que tem momentos que tem bronca, que a gente dá limite, entende? Eles têm um contato com, não apenas com os pais, os pais são o principal, mas eles têm vários adultos de referência. Eu me acho um felizardo, na verdade, porque meu filho vai ter 50 referências de homens, 50 referências de mulheres, entendeu? E não fica uma coisa só centralizada em mim. E ele vai poder conviver com outras pessoas, experimentar diversos sabores, diversos abraços, colos. E também eu vou ter um espaço para poder cuidar de mim e cuidar dele. No próximo bloco, uma comunidade construída em torno do princípio do equilíbrio ecológico e a experiência de quem criou uma alternativa de convivência comunitária dentro da cidade. Ter uma vida sustentável, valorizando a natureza e as relações sociais. É em torno destes ideais que os moradores desta ecovila se organizam. A Ecovila Arca Verde foi fundada por um grupo de amigos em 2005, em São José dos Ausentes. Mas foi em 2009 que ela criou raízes em São Francisco de Paula, a 128 quilômetros de Porto Alegre. Um lugar para se pôr em prática experiências que podem tornar a vida das pessoas mais sustentável. A gente busca viver em harmonia com a natureza e com as pessoas e com nós mesmo. Uma vida que tenha mais sentido para nós, né? Sejamos mais autônomos, mais livres. A Arca Verde segue os princípios da permacultura, que propõe um modo de vida construído junto à preservação dos ecossistemas naturais. A permacultura é como um estudo de como integrar o ser humano na natureza, né? Uma base de conhecimento que possa desenhar um espaço humano sustentável, né? Então, onde a gente possa produzir um alimento saudável, né? Integrado com a moradia, manejo das águas também, águas de descarte, com o uso da água de chuva, energias renováveis. Tudo o que se constrói na Ecovila segue estes preceitos. O banheiro foi praticamente todo construído com material reciclado. A janela colocada aqui, por exemplo, foi retirada de um fusca. A água da chuva também é utilizada. Ela passa por este cano até este reservatório e vem parar nesta pia, usada para lavar as mãos. O banheiro é seco, não tem descarga. A pessoa joga terra nos dejetos, o que faz com que não fique nenhum cheiro. Depois, o material vai para a compostagem, onde vira adubo para a horta. Trabalhamos muito com adubação verde, né? Então, a gente mistura a agricultura com a floresta. Vem milho, vem feijão, água de batatas, os nossos temperos, as nossas medicinas. Do nosso manejo agroflorestal, sai madeira para fazer tábuas, para fazer uma mesa, para fazer um banco. Ou a madeira inteira roliça dentro da construção. Boa parte das construções são feitas de cobre, um material feito de argila, palha e areia. É um material muito forte, resistente e durável também para fazer os fornos de eficiência, os bancos. Qualquer coisa que a gente precisa fazer para moldar, né? Este é um fogão de alta eficiência. Ele atinge temperaturas muito altas. Ele chega a ter uma combustão secundária. E aqui a gente tem uma bateria térmica, que a gente chama. O cano do fogão, antes de sair na rua, ele passa dentro da parede. E depois é liberado aos poucos durante a noite, né? Ele vai soltando calor aos poucos e de manhã ainda está morninho. O mobiliário também segue preceitos da permacultura e da bioconstrução. Este banco foi feito com muito material reciclado. Dentro do barro, a gente colocou guarda-chuva velho, sapatos, chinelos, garrafa pet, latas de tinta. No alicerce, a gente sumiu com todo o vidro quebrado que a gente tinha, né? O banco foi feito durante um dos vários cursos realizados na Arca Verde. Os moradores apostam na troca de experiências como ferramenta de crescimento pessoal e desenvolvimento comunitário. A gente sempre está aprendendo um com o outro, isso é muito importante. Tanto das agroflorestas, como da parte de saneamento, das energias renováveis, da bioconstrução. Tudo que envolve a permacultura em si. Essa parte de sustentabilidade só vai ampliar esses conhecimentos. Aqui a gente aprende muito na prática mesmo, colocando a mão na terra, plantando, colhendo. E entre outras coisas também, que tem o trabalho social também, né? De se trabalhar, se conhecer, todo o autoconhecimento que isso gera nessa convivência no coletivo. Até a Maiwa sabe que é preciso compartilhar. Ela leva a nossa equipe para conhecer o quarto dela, que também foi construído coletivamente. Na comunidade se pratica a economia solidária. Afim de dar maior coesão social, a Arca Verde criou a Verdinha, moeda que funciona como complemento do real na troca por mercadorias e serviços. As verdinhas são usadas dentro da Ecovila, em estabelecimentos comerciais da cidade e também são aceitas por produtores locais. Essa morada social, ela tem a ideia de interbalancear esse sistema econômico mundial que gera o contrário, né? Gera ambição, competição, acumulação. Os moradores da Ecovila acreditam que vale a pena buscar qualidade de vida no cuidado com a natureza e com as relações sociais. Essa rosa aqui da frente do banheiro seco floresceu depois de mais de um ano, né? Então agora ela me deu um monte de flores e eu estou muito feliz, né? Cada vez que alguma planta me dá uma flor, eu acho que isso é um presente, né? Então para mim é difícil ficar longe daqui. Depois que a gente planta, cuida e ela te devolve isso e também as relações que a gente faz aqui, né? De uma irmandade, assim, de uma família, né? É uma família diferente porque a gente consegue vivenciar muitas coisas juntos. A gente faz as nossas refeições juntos, a gente tem partilhas juntos, onde a gente abre o coração, digamos assim, para conversar um com o outro e falar do que está sentindo. Mesmo no coração da capital do estado, existem pessoas que se dedicam a construir uma vida comunitária, abrindo mão dos hábitos da sociedade de consumo. Nós vamos conhecer agora uma comunidade localizada aqui mesmo, no viaduto Otávio Rocha, o assentamento urbano Utopia e Luta. Nancy viu o prédio antes vazio mudar e se transformar no lar de 80 pessoas. Ela, que era militante na área da cultura, se juntou a Eduardo na caminhada de luta pela moradia. Nós nos declaramos um movimento social autônomo, né? Somos autônomos e o princípio maior, realmente, eu acho que, acima de tudo, é a solidariedade. E isso a gente consegue passar adiante através de todas essas parcerias com esses movimentos sociais, levando o nosso conhecimento, multiplicando esse saber de como conseguimos chegar aonde chegamos. E não foi fácil, foi um período de muitas lutas. A ocupação do prédio ocorreu durante o Fórum Social Mundial de 2005. A ocupação deste prédio, que era um antigo prédio abandonado de INSS, ele sintetiza em uma referência histórica do povo brasileiro nessa luta por a conquista da moradia. E, a partir daí, nasce a Utopia e Luta, que vai além. A ocupação foi contemplada pelo programa Crédito Solidário do Governo Federal, o que possibilitou a sua reforma. Famílias, a maioria de baixa renda, foram convidadas a participar da história da comunidade que estava só começando. Comecei a participar em 2007 como uma das famílias candidatas a beneficiárias no espaço de moradia. E, aos poucos, eu fui conhecendo, me identificando e vendo que era uma proposta diferente. Não ia ser só um espaço de moradia ou a questão de ter uma casa própria. E sim, era construir um coletivo e aí eu comecei a me identificar com isso. Se constitui uma comunidade, neste caso, a partir de uma necessidade. A partir daí, se começa o trabalho de formação e de autoformação, todos passamos por isso, de tratar de viver em espaços mais reduzidos, todos juntos, com um bem comum, que seria esse território que, isto seria, uma casa de uma família com 42 quartos. Além dos apartamentos, o assentamento possui espaços comunitários. Os núcleos de padaria, corte e costura e lavanderia, por exemplo, podem ser utilizados por qualquer morador, inclusive para a geração de renda. Os produtos são comercializados para garantir a sustentabilidade do Utopia e Luta. Fazer aí vem as pessoas, às vezes, é um corte e costura, quero tirar um corte e costura, padaria, aprender a fazer um pão, ali a horta para plantar lá em cima também. Aí sempre a gente ajuda, aí vem as pessoas, às vezes não tem as comidas, eles vêm, fazem os almoços ali, comunitários também, aí dão para as pessoas. A oportunidade de aprender e de aproveitar os espaços comuns do prédio é estendida a todos os moradores e não moradores. A gente pode, CNPJ, acionar projetos editais, beneficiando a comunidade no geral, oferecendo oficinas gratuitas, oficinas de geração e inclusão social, né, geração de renda e inclusão social, e também oficinas dentro da área da cultura. Hoje eu trabalho dentro de uma área legal que é a alimentação, eu trabalho com artesanato, colares, customização, comidas veganas, vegetarianas, é tanta coisa que eu aprendi. Foi por causa da organização em um coletivo que o Utopia e Luta conquistou um financiamento para fazer a primeira horta hidropônica em um terraço urbano do Brasil. A estufa somou-se à plantação, que já tinha sido criada em banheiras abandonadas junto com o prédio. Na horta se planta hortaliças, temperos e também ervas medicinais, tudo orgânico. O processo funciona assim, primeiro a gente usa uma espuma fenólica, que é comprada específica para hidroponia, daí a gente planta as sementinhas aqui, e depois que elas brotam a gente leva para onde a gente chama ali na maternidade. E aí cada etapa tem um processo de diluição em água e dos nutrientes. Aí aqui a gente coloca as mudinhas, que é a maternidade, e quando elas já estão maiores a gente transplanta para as mesas. Aí aqui as rúculas quando estão pequenininhas, e depois que elas estiverem maiores cada uma vai para a sua bancada, onde vai ficar definitivo até a colheita. A identidade do grupo está estampada nos corredores. Em cada um dos andares, uma pintura alusiva ao tema luta, pelo meio ambiente, juventude, índios, negros, revolução. A luta, que começou pela conquista de moradia, está presente, pois é preciso dividir a experiência e contribuir para a formação de novas histórias. Nós não podíamos ficar com esse conhecimento e essa experiência e tínhamos que isso tratar de multiplicá-lo e criar novas comunidades. E nós pensamos que esse potencial dá para que em outros territórios que podamos construir como nós queremos, a partir desses recursos públicos, podamos melhorar e evoluir as condições. Nosso maior desejo é multiplicar e levar essa solidariedade, esse conhecimento aos outros movimentos, às outras comunidades, e ver e visualizar que a gente tem como querer viver nesse contexto de igualdade, de justiça. Sustentabilidade, liberdade, equilíbrio, transformação. Ideais e objetivos que são compartilhados no dia a dia de quem vive nas comunidades. Alternativas para repensar nossos modos de vida. Música 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 Música